Em meu jardim A felicidade foi ela que não quis Eu já vi essa flor no teu jardim Eu tentei tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim Eu já vi essa flor no teu jardim Eu tentei tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim No meu jardim nada mais me consome Tenho esperança de um dia te encontrar Oh linda flor não vou mais te esquecer Lozinha da minha vida só gostei Só gostei de você O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhando pra mim A tua promessa de mim A tua promessa esquecer não consigo De saudade de saudade De saudade de felicidade De felicidade pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo Ser mais que um amigo Ser mais que um amigo é o desejo Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por outro alguém Já não lhe quer bem Eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu Seu par preferido Vem bailar comigo Pois eu já não ligo Para mais ninguém Me tira saudade De felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo Ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu Cabeça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada tem copo na mão Piquinho e fio dental Mostrando foto na sua rede social Cheia de pose de madame Ela é da zona Quem vê de longe acha que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O vaza não aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O vaza nunca aparece Cabeça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada tem copo na mão Piquinho e fio dental Mostrando foto na sua rede social Cheia de pose de madame Ela é da zona Quem vê de longe acha que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O vaza não aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O coroa nunca aparece Eu não morri de paixão Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Quando eu me separei Sobre uma barbaridade Eu bebia demais Nos bares da cidade Eu fiquei sem amor Remoendo a saudade Mas Deus é meu amigo Na sua bondade Me mostrou o caminho Da minha felicidade Agradeço aos amigos Por tanta lealdade Por tanta lealdade Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Quando eu me separei Sobre uma barbaridade Eu bebia demais Nos bares da cidade Eu fiquei sem amor Remoendo a saudade Mas Deus é meu amigo Na sua bondade Me mostrou o caminho Da minha felicidade Agradeço aos amigos De tanta lealdade Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Amanhã estarei tão distante Vim aqui para me despedir Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Levar-te comigo Não posso Deixar de te amar Não consigo Só te peço Pra me esperar Voltarei Pra te levar Comigo Levar-te comigo Não posso Deixar de te amar Não consigo Só te peço Pra me esperar Voltarei Pra te levar Comigo Deixar de te amar Não consigo Não consigo Deixar de te amar Não consigo Só te peço Pra me esperar Voltarei Pra te levar Comigo Levar-te comigo Eu nasci pra te amar Você nasceu Você nasceu Pra mim Somos dois apaixonados Nosso amor Cuida Cuida pra te amar Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Até que tem Vamos mudar Olha aí Com muito carinho Com muito amor Obrigado Olha só Acabou Pra conquistar teu amor Pra conquistar teu amor Passo tudo que puder Mas me agrada meu bem O máximo O máximo que puder Cuida de mim Cuida de mim Meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Faz um sucesso nosso chegando aí Faz um sucesso nosso chegando aí O teu amor me faz tanta falta Então pergunto Então pergunto por que que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Sou apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual uma abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual uma abelha precisa de uma flor Eu não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua O nosso amor tá bagunçado A culpa é de quem? E a culpa é toda sua 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 Vou beber de bar em bar Vou achar na madrugada Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada Eu vou viver a minha vida Eu vou viver a minha vida Só não quero é voltar Quero não Mas viver com aquele amor Eu vou viver a minha vida Eita coisa linda demais Essa é a pegada mais fandangueira Que eu conheço Música Fica amor por favor Não que já vou Mas diga junto Que contigo eu me amargo Pois teu cheiro, teu sabor Que me atrai Só não é bom Quando você diz Vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, solte um pouco Bom demais ter você comigo, amor meu E te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz, vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, solte um pouco Bom demais ter você comigo, amor meu E te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz, vai embora Mas a vida não deu mais Quem aí já teve um grande amor? Mas como eu quero encontrar um grande amor Que me dê valor e que me ame de verdade Eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer lhe chamando de meu amor Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o meu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer lhe chamando de meu amor Você até já encontrou outra pessoa Você até já conseguiu me esquecer Já faz um ano, olha como o tempo voa Mas mesmo assim ainda penso em você Dizem que um amor se cura com o outro Meu Deus do céu, isso é uma grande mentira Uma ferida de amor nunca se cura Nem outro amor e nem o tempo cicatriza Coração machucado De rua sem ter pra onde ir O vazio que você deixou Não tá cabendo em mim Só quem tá feliz Faz barulho aí que eu quero ver Vamos se apaixonar Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí num cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto tesou Eu também não faço de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado nos cantos da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou dormir Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também te levou Aí num cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto tesou Eu também não faço de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado nos cantos da vida Não sei o que faço sem meu grande amor É muito lindo demais Joseja wow Se não tem mais Se não tem mais Eu te quero tanto, mas você tem outro e não vive bem Você me quer tanto, mas vive com ele e infeliz também Ficar com você, nunca lhe perder, é o que eu sempre quis A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela e fico com você Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela e fico com você Eu te quero tanto, mas você tem outro e não vive bem Você me quer tanto, mas vive com ele e infeliz também Ficar com você, nunca lhe perder, é o que eu sempre quis A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela e fico com você Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela e fico com você Pra quem tá feliz, meu barulho Eu quero comprar teus olhos É mais um sucesso nosso aí Eu quero comprar teus olhos Para olharem só pra mim Eu pago o preço que for Mas por favor, me diga que sim Eu pago o preço que for Mas por favor, me diga que sim Eu quero ver os teus olhos Olhando pros olhos meus Quero sentir em meus lábios O aroma dos lábios teus Quero sentir em meus lábios Quero sentir em meus lábios O aroma dos lábios teus Só não tenho coração Para não sentir amor De amar a vida inteira Me tornei um sonhador Os teus olhos serão só meu E os meus olhos serão só teu Os teus olhos serão só meu E os meus olhos serão só teu Eu quero comprar teus olhos Eu pago o preço que for Os teus olhos serão só meu Os teus olhos serão só teu Os teus olhos serão só meu E os meus olhos serão só teu Menina, não corte o cabelo, é mais um sucesso pra você Pessoal, dê palmas aí No dia que eu não te vejo É demais a minha dor Eu sou um botão de rosas Você é meu beija-flor Menina, não corte o cabelo, teu cabelo é lindo demais Menina, esse seu jeitinho conquista qualquer rapaz Menina, esse seu jeitinho conquista qualquer rapaz E o Brasil acompanha as valsas do Brasil, as redes sociais Lá no bar navega o barco, no barco navega o vento Menina, nos teus cabelos navega meu pensamento Menina, não corte o cabelo, teu cabelo é lindo demais Menina, esse seu jeitinho conquista qualquer rapaz Menina, esse seu jeitinho conquista qualquer rapaz Se eu pudesse voar por esse mundo sem fim Se eu pudesse voar por esse mundo sem fim Viver perto de mim, viver perto de mim Menina, não corte o cabelo, teu cabelo é lindo demais Menina, esse seu jeitinho conquista qualquer rapaz Menina, esse seu jeitinho conquista qualquer rapaz Eu já estive nos teus olhos como alguém muito amado Por tuas mãos fui apagado, por tua boca fui beijado Respeitado como um rei Eu já estive nos teus sonhos, já morei no teu futuro Te entreguei um amor puro, fui o teu porto seguro E o que sou hoje não sei Tuas coisas que ficaram, tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume o quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade e a camisola esquecida É igual a minha vida, sem você não tem sentido Já fui teu amor eterno, foi então pra toda a vida A pessoa mais querida, a presença preferida Dentro do meu coração O teu mundo era nós dois, na tristeza e na alegria Fui sincero todo dia, teus defeitos eu não via E o que sou hoje não sei Tuas coisas que ficaram, tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume o quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade e a camisola esquecida É igual a minha vida, sem você não tem sentido Tuas coisas que ficaram, tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume o quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade e a camisola esquecida É igual a minha vida, sem você não tem sentido Vem tá feliz febranulha, que eu quero ver Tô morrendo de saudade Depois que ela se foi Depois que ela se foi Quem perde a cara a metade e fica sofrendo por dois Meu olhar tá no horizonte Desde que ela partiu Seu beijo de ontem é ontem Da minha boca não saiu Hoje eu vou molhar palavras Pra minhas mágoas afogar Tô com um peito que é uma braça Me queimando pra danar Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Deixa um cerveja na mesa Para ligar o meu pão Me queimando Me traga logo Me traga logo dois copos Um pra ela e outro pro santo E quando a mala vai embora E quando a alma implorar E a mulher é a mulher da infelê Branca morena mulata Casada, viúva e solteira Louca pra coçar o garrão Num manquejar de vaneira Ele só volto pra cá Ele só se olha um grito Indiada, vocês me ouçam Dá uma foguita, cordeio Saiam de riba das moças Feito de um xizé cupim No chão batido na sala Fiz o bom igual aquele Meu vinho nem um iguala São carinho da tradição Da chucra, raça, baguala Parede de pau a pique Enxagurada de bala E nisso se houve um grito Indiada, vocês me ouçam Dá uma foguita, cordeio Saiam de riba das moças Feito de um xizé cupim No chão batido na sala Fiz o bom igual aquele Que eu vim nem um iguala São carinho da tradição Da chucra, raça, baguala Parede de pau a pique Enxagurada de bala E nisso se houve um grito Indiada, vocês me ouçam Dá uma foguita, cordeio Saiam de riba das moças Música Música Tanto mais ou menos, tá louco de bom Porque a coisa nunca teve, pois depois que tá Cê dá pra ir levando de um modo regular Porque bem bom não vai ficar Tanto mais ou menos, tá louco de bom Porque a coisa nunca teve, pois depois que tá Cê dá pra ir levando de um modo regular Porque bem bom não vai ficar Se ainda ser meu dono, com o nosso nariz Sinta a paz de Deus, que é nosso criador E temos que comer, um roxo pra morar Uma cama pra deitar, pra dormir fazer amor Se temos que comer, um roxo pra morar Uma cama pra deitar, pra dormir fazer amor Tanto mais ou menos, tá louco de bom Porque a coisa nunca teve, pois depois que tá Cê dá pra ir levando de um modo regular Porque bem bom não vai ficar Tanto mais ou menos, tá louco de bom Porque a coisa nunca teve, pois depois que tá Cê dá pra ir levando de um modo regular Porque bem bom não vai ficar Se ainda ser meu dono, com o nosso nariz Sinta a paz de Deus, que é nosso criador E temos que comer, um roxo pra morar Uma cama pra deitar, pra dormir fazer amor Temos que comer, um roxo pra morar Uma cama pra deitar, pra dormir fazer amor A vaneira do bailão Meu coração tá puxado Pra dançar uma vaneira Dessas de dançar Dessas de dançar junto E lembrar a vida inteira Meu coração sabe o que quer E eu escuto o coração Por isso eu tô te esperando Na vaneira do bailão Vem ouvir o meu chamado Que eu sou apaixonado E dançador Dançar é minha paixão E a vaneira do bailão Vem mais amor Meu coração tá te chamando Pra dançar uma vaneira Dessas de dançar Dessas de dançar junto E lembrar a vida inteira Meu coração sabe o que quer E eu escuto o coração Por isso eu tô te esperando Na vaneira do bailão Venha ouvir o meu chamado Venha ouvir o meu chamado Que eu sou apaixonado E dançador Dançar é minha paixão E a vaneira do bailão Tem mais amor Música Perdi minha gaita velha Nunca mais eu pude achar Por isso eu faço um apelo A quem minha gaita encontrar Por isso faço um apelo A quem minha gaita encontrar Devolvo minha gaita velha Me façam este pavor Vivo das minhas ideias Na função de cantador Vivo das minhas ideias Na função de cantador Tinha dezenove tecla Oito baixos de botão Um toniquete do lado Pra diminuir o assoprão Um toniquete do lado Pra diminuir o assoprão Quando eu puxava ela toda Media ao meio da sala Mostrando furos e rombos Alguns buracos de bala Mostrando furos e rombos Alguns buracos de bala Certa vez fui num comercio Plana cansa do chuteira Interteram nas carreiras Pra roubar minha gaita velha Interteram nas carreiras Pra roubar minha gaita velha Podi subir um tocando Com essa gaita emprestada Lembrando da gaita velha Que há muito me foi roubada Lembrando da gaita velha Lembrando da gaita velha Que há muito me foi roubada E agora venho cantar Pra esta destinta plateia Pedir se acaso encontrar Devolvam minha gaita velha Pedir se acaso encontrar Devolvam minha gaita velha E o gaita-se é por conta do mestre jovenilho Vem! Deixando as portas Ó quem tá feliz Vem, Marulê! Meus alindas demais!